Eu consegui esse acesso aí nessa reta final de Série B. Se nós ganharmos como ganhamos hoje, eu não me importo. Com ou sem tranquilidade, assino já por baixo. Agora, há uma coisa mental que eu acredito que possa acontecer no próximo jogo em casa. É quase um ano sem jogar na ilha. E é normal alguma ansiedade. É normal, é normal. Aquela ansiedade de voltar a jogar em casa. E não é só dos jogadores, não é só da comissão, não é só de... É todo mundo. Todo mundo estava ansioso para que isto acontecesse. E acho que foi muito importante com uma vitória destas. Tinha que ser no último minuto, tinha que ser sofrida, tinha que ser na raça, tinha que ser na entrega. Tinha que ser com os jogadores exaustos. Mas o mais importante foi os três pontos. O mais importante. E foi um bom jogo, um jogo bem disputado, um jogo intenso. Com duas boas equipas, como eu já disse. Mas cravar esta volta à ilha com três pontos, com um jogo onde demos tudo o que tínhamos, era muito importante. Que é para, como eu já disse, no próximo jogo voltarmos a ter esta energia, esta força. Porque nós vamos continuar a dar tudo nós. Meu técnico já falou já, e ele vai falar mais ainda, porque a torcida do esporte é algo espetacular. É algo espetacular. E eu vou dizer, vou redizer, vou dizer de novo. Até tu, secador, que vem aqui no canal. Que vem mesmo, tu fica escondido aí no canal. Porque tu tá se aguentando, sabe por quê? Porque tu é um secadorzinho, safado. Tu não sabe nem, tu não serve nem para secar o time dos outros. Se junta tu e teu amigo, teu primo, teu parente aí, Alvin Rubio Tricolor. E seca, e seca mais, que tá pouco, seca mais, que tá pouco. É pepá, é pepá, é pepá. Ai! Ai! Nem dormi direito hoje. Que isso? Eu ainda tô em êxtase, gente. Me deixem. Eu tô aqui daquele jeito. Daquele jeito que todo torcedor do Esporte Clube do Recife tem que estar e estar. Que coisa maravilhosa. Vamos trazer um vídeo mais tarde sobre a Ilha do Retiro, como foi a festa na sede. Gente, vocês, eu tô com um vídeo aqui que vocês vão se arrepiar. Mas antes disso, olhar clínico desse cara que chegou aqui, tem sete jogos no comando técnico do Esporte. São quatro vitórias. São três empates. Muitos jogos o Esporte não jogou o que a gente esperou estar jogando com o time que tem melhor. Um desempenho, um desempenho um pouco mais coerente com a qualidade que tem na sua equipe. Às vezes muitos jogos abaixo, mas venceu. Jogos abaixo, mas o Esporte foi lá e trouxe três pontos na Série B. Pouco importa o futebol. Eu sou um cara que gosto de ver meu time jogar muito. De sufocar o adversário e trazer vitórias boas, convincentes. É vencer e convencer. Mas eu sou muito adepto também a jogar uma competição infernal como essa. Sabendo que eu tenho um técnico aqui que ele assimila muito bem o que tem dentro de campo. O que ele falou aqui, eu acho que redigiu. E ele vai falar para vocês. É arrepiante, gente. Uma coisa, como ele vai dizer aqui para vocês aqui no nosso canal. Uma coisa é, fulano falar, ciclano falar, jogador que já jogou falar. Outra coisa é você sentir. A Ilha do Retiro ontem estava uma coisa assim que eu fazia muito tempo. Se eu vi, eu não me lembro não. Se eu vi, eu não me lembro. Algo ensurdecedor pelo adversário. Ensurdecedor. Não existe tamanha, tamanha qualidade de torcida. Que inferno para os caras. O Ceará, ele jogou bem. A sua proposta de jogo, ele funcionou. Tanto que quando saiu o segundo gol do esporte, o Leocondé saiu a falta infartar. Por quê? Porque o Ceará estava num recorte de jogo ali que um empate seria fundamental para o que eles queriam. Porque eles vão para o jogo em casa contra a ponte. Ou seja, eles eliminariam três jogos sem perder com duas vitórias e empate contra o esporte na ilha. Deixaria o esporte para trás, tirando dois pontos deles dentro de casa. E ia contra a ponte preta para vencer no Castelão. Ou seja, com a torcida também que faz a festa. Mas o esporte foi lá e conseguiu aquele gol milagroso. Eu não sei o que foi aquilo não. Eu não sei o que foi aquilo. Só sei que só quem vai entender, só quem sentiu, só quem viu. Eu me deitei no chão, cheguei em carro preto. Pulei, deitei no chão, meu colega foi comigo. Me levantou, a gente chorou junto, se abraçou. Eu subi na cacuda do outro lá. Eu não quero saber de nada. É o Esporte Clube do Recife. Isso é ser esporte. Isso é ser rubro-negro. Rubro-negro pernambucano exportando. E exportando. Tá certo? Que você que está me vendo aqui agora, sabe muito bem o que eu estou sentindo. Porque o mesmo sangue que corre aqui, corre aí. O mesmo amor que corre aí, corre aqui. Entendeu? Mas vamos ver o que pepa disso sobre a torcida rubro-negro. Antes disso, estar aqui para vocês. Vou logo dizer as parcerias aqui. 95% da tua energia, bem baixa aí. 95% a menos do que tu paga. Na tua empresa, na tua casa. Bora na euforia do esporte? Liga nesse número aqui, porque tem a Solar Energia Renovável. A melhor empresa de Pernambuco quando o assunto é acabar com o teu estresse mensal dessa conta de energia. Tá aqui, ó. Liga nesse numerozinho e vem agora fazer parte da família Solar Energia Renovável. Que eles chegaram aqui no nosso canal para te fortalecer e deixar vocês aptos para não ter mais dor de cabeça. E ter a energia completamente solar e 100% renovável. Perto tempo não. Tá bom? Aqui, ó. Vem que bora. Vem agora. Vem que bora. Vem agora. Vem que bora. Vem agora. Vai, 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 vai. Então fala pra mim, Pepa. Fala pra mim. Como é jogar na área do retiro, meu técnico? Meu técnico, eu te amo. Oi, Pepinha. Pepinha tem um dentinho meio trouxa aqui. Mas eu amo ele. De todo jeito. Pepinha. Eu te amo, Pepinha. Que amor eu sinto, Pepa. Quando eu vi o vídeo depois, porque eu não vi, né? Na hora do gol do esporte, eu me deitei no chão, eu desmaii e voltei. Morri e voltei de novo. Viu uma luz assim, porque ele tava me chamando, mas voltei de novo. Meu amigo, me pegou aqui e jogou. Fui subir na caconda do outro, do golinho lá. Meu amigo, é assim. É ser esporte, é ser desse jeito. Agora, Pepa. Quando tu invadiu o campo, quando tu invadiu o gramado, tua comissão técnica todinha. Ali, é ser esporte. Aquilo ali. Ah, não. Mas sem isso, não. Técnico pra fazer isso, não. Que dane-se, técnico meu. Tem que ser desse jeito. Eu gostasse. Imagina a Sosso num jogo desse, né? É assim, meu irmão. É, 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 assim. É fundamental. Ter isso é ser esporte. Ser isso é ter o esporte, sabe? É aquela mística. Mas, Pepa, fala pra mim. Como é jogar na área do retiro, Pepinha? Te amo, vem neguinho. É bom demais, né, né, pô? Que vitória do cara é? Fala, Pepa. Fomos felizes porque procuramos a felicidade. E é arrepiante. Tenho que falar, pra mim, duas coisas mais importantes. São os três pontos. E é jogar com esta torcida que... Uma coisa é ouvir vídeos. Uma coisa é ouvir staff, jogadores falarem. Outra coisa é sentir isto que nós sentimos ali dentro. É muito arrepiante. É arrepiante. Arrepiante. E se nós dermos a vida como demos, às vezes as coisas não vão correr bem. Nós não jogamos sozinhos. Há muita qualidade do outro lado. Às vezes a bola parece que é um passo fácil, é um desarme, um bote fácil. E as coisas não saem. Mas não saem para nós, como também às vezes não saem para os outros. Porque é difícil. Série B é isto. É muita quantidade de jogos com um nível de qualidade muito alto, intensidade sempre muito alta. Portanto, agradecer do fundo do coração a Série, à torcida e que acreditem em nós. Continuem a acreditar. Voltem a encher o estádio no próximo jogo, aqui em casa. Porque com eles é... Nós vamos buscar forças onde parece que não existem. Está aí, né, cara? Se ele disse, eu vou dizer o quê? A mística é diferente. Jogar na área do Retiro é diferente. O que Pepa disse aqui agora? É só um retrato de muitas coisas que vocês... E quase todos os jogadores estão colocando nas suas redes sociais agora, no Instagram. Que noite incrível. Zé Roberto disse... Que sonho. É assim... Que fenômeno. Zé Roberto disse, ó... Eu sabia que jogar aqui era bom. Agora, não sabia que era tanto. Eu não sabia que era tanta pressão para o adversário. Eu não sabia que era tão bom. Eu não sabia que essa atmosfera era tão espetacular desse jeito. Zé Roberto colocou. Zé Roberto que perdeu um gol, né? Coutinho é outro. Mas deixa para lá. Vitória, né? Meus amigos, é o seguinte. O Sporting Clube do Recife, ele tem por sua conta agora... Só depender dele para subir. A vitória de ontem, ela sim colocou um passo grande no acesso do Sporting. Sim, o todo. Não vou dizer aqui que não. Não. Se o Sporting fosse perdido ontem, a gente estava aqui hoje... Desgastando, largando o aço. Mas o Sporting ganhou, pô. O Sporting venceu. Se o Ceará estivesse lá no Castelão, o Sporting tivesse um jogo bom, empatado, e ter tomado o gol no último minuto, a torcida do Sporting ia ficar muito brava. A torcida do Sporting ia... O acesso não vem mais porque é 8,80. Mas é a gente saber também que o Sporting deu forças de onde não tinha. E acima de tudo, com organização, porque o Sporting em um momento ficou cruzando bola na área, ficou botando o Zagirpa... Não. O Sporting foi de pé em pé. Lucas Lima, Leonel de Plácido, que estava lesionado, voltou, desde outro jogo que está relacionado. Ele dá um passe, ele não cruza, ele levanta a cabeça, toma o Elton Silva. Dois jogadores de Série A, três que participaram. Lucas Lima, jogador de Série A, Barcelona já sondou, camisa da seleção brasileira já foi. para o Di Plácido Limpa. Di Plácido, Di Plácido que jogou pelo Botafogo ano passado, quase campeão do Brasil, da Série A, vejam só o nível da lateral direita que o Sporting tem. Para o Elton Silva, que estava na segunda divisão árabe, mas eu disse aqui, é um jogador muito útil para a Série B. Está aqui, meu filho. Ainda bem que meus vídeos não somem. Está aqui, tudo salvo. E outro jogador de Série A, que jogou pelo Cuiabatã também, em 2023, e a Série A. Então, meus amigos, é a gente ver o tamanho da qualidade que o Sporting também montou. E o Sporting foi buscar esse gol, de onde não tinha como sair esse gol, devido à insistência, devido à garra, devido ao suor, e o que o Pepa falou. A torcida. A torcida, ela ganha jogo, e ontem foi assim, a prova cabal de que a torcida é do esporte. Eu vou falar por mim que eu sou torcedor do esporte, sou torcedor do maior clube do Norte e Nordeste do Brasil. Ela ganha jogo, ela não é o 12º jogador não, ela é todos. ela entra, ela é um elemento de surpresa, sim. E é por isso que a Ilha do Retiro não fazia falta, porque a Ilha do Retiro sempre será Ilha do Retiro. Beleza? Transportadora Montenegro Cargas há mais de 10 anos, transportando o compromisso para você. Acesse esse site www.multenegrocargas.com.br www.multenegrocargas.com.br Acesse esse site e agora vocês vão direto fazer a cotação de vocês. Cotação essa que vai te deixar muito, muito, muito mais perto de receber a tua entrega. Olha para mim aqui. Filiais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Fortaleza. Só que a matriz é pernambucana. Só que, ah, Nicolás, mas eu não moro perto de nenhuma dessas filiais aí, muito menos da matriz. Não moro aqui não, moro em Belo Horizonte, Rio Grande do Norte, moro em Mato Grosso do Sul, moro em Manaus. As entregas são para todo o Brasil. Estresse e aperrito não tem não. Então não perde tempo não, tá bom? Transportadora Montenegro Cargas. Meu Deus do céu, isso. Que coisa maravilhosa. bota aqui um gostinho do que a gente vai vender daqui a pouco. A gente ainda vem hoje com o vídeo da festa do Esporte Clube do Recife. Pode colocar aqui. Isso aqui foi na sede. Essa loucura aqui foi na sede. Ser esporte. Meu amigo, ser esporte, ele vai muito além de tudo. Ser esporte vai muito além de simplesmente só torcer, pô. Vai simplesmente, é assim, eu não sei o que é isso não, não sei o que eu senti ontem não. Torcedores do Esporte Clube do Recife, a gente não sabe que a gente sentiu o Tele do Retiro não. Foi algo assim, surdecedor. Foi algo que ninguém entende, que ninguém explica e só quem estava na liga do Retiro sabe muito bem o que eu tô falando. Eu fico muito tremendo aqui, eu fico mesmo, tô doido já, pô. É uma doidice do bem, é uma doidice que todo jogo queria ter. Aquele jogo contra o Goiás, o último jogo na Arena de Pernambuco. Eu saí de lá com amigos, com a torcida rubro negra que foi. E a gente olhou assim, quarta-feira, sete horas, a gente olhou, o Coutinho perdeu o pênalti, como é que fica? O Esporte foi pra dois jogos fora de casa, o Esporte trouxe quatro pontos de novo. O Esporte foi contra o Ceará, independente de como jogou, trouxe três, dos últimos três jogos, sete pontos, só deixou dois pra trás, que é doze, é nove, né? Três, seis, nove. Irmão, irmão, mais de 85% de aproveitamento aí em três jogos. Detalhe que os dois de três foram fora de casa, então assim, meu Deus, não adianta, não adianta a gente dizer aqui e telemelinda de falar, o Esporte está muito, muito perto de subir pra Série A e é cumprir o seu dever em casa. Ah, meu, esse título, eu quero acesso. Primeiro acesso. Ah, não, eu quero título, o título ficou, beleza, a gente ganha, a gente vai e busca, primeiro eu consigo acesso. Primeiro, cumpre esse objetivo que há três anos a gente tá atrás de conseguir. Primeiro, sobe. Primeiro, volta pra Série A oficialmente, porque o título é bônus, porque o título a gente pode buscar na última rodada de Esporte Santos. Ah, o Lucas Lima pode jogar, não, é quanto a multa, um milhão, mas tem muito empresário que vai dar aí, viu? Então, meus amigos, é desse jeito, é desse jeito, esse é de Esporte, é desse jeito. E a ilha do Retironto estava fantástica, como sempre foi, mas que saudade de ver ela daquele jeito e que saudade de sentir o clima que eu senti. Acho que eu nunca senti da igual daquele. Ralph Baterias, as melhores baterias pro teu carro, pro teu automóvel, instalação é gratuita, socorro na hora que vocês quiserem, instalação e entrega é gratuita. tá aqui o númerozinho aqui na tela pra que você ligue e diga que veio pelo canal da série A, ou é? Vou se encarar, é o canal da série A, eu subi, vou subir, acabou-se, Ralph Baterias, tá, tudo rumo no Ligo lá e a promoção do orçamento vai ser legal demais quando tu ligar e dizer que veio pelo canal da gente. Lá no Instagram, Ralph Baterias, além da Baterias, conteúdos espalhados lá de diversos tipos pra que você tenha confiança na hora de escolher a melhor empresa de baterias pro teu automóvel, seja ele nacional, seja ele importado, Ralph Baterias além da Baterias, a melhor casa de baterias que a gente tem. Cheiro no coração, daqui a pouco a gente volta com mais e mais e mais e mais e mais festa na ilha, que mar... Puta, que... Ai, daqui a pouco a gente volta.